Aí pessoal, mais um vídeo aí pro canal, mostrando aqui as buguesas aqui, branca, a tradicional aí, solta aqui no viveiro. Mostrar aqui o filhote aqui ó, vocês podem ver aí ó, tá aqui a branquinha, tudo mansinho aqui. Pega esse outro aqui ó, vai se inscrevendo aí no canal, deixando o like aí ó, ativando o sininho aí. Deixa eu separar aqui, deixando o like no canal, se inscrevendo aí, é o canal Mundo Natureza, todo dia vídeo diferente aí. Esse vídeo aí é das buguesas aí ó, solta aqui no viveiro delas. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu?